Música O torneio início de sábado com futsal feminino marcou o começo da 30ª edição da Copa Rio Sul. Mais de 170 atletas se reuniram para a disputa em volta redonda. Elas estão cada vez mais fortes e a cada edição mais times participam. Desta vez, 14 cidades se inscreveram. Eram, no total, mais de 170 atletas nas quadras do Clube dos Funcionários. Ano passado batemos na trave, ficamos em terceiro lugar. Esse ano a gente está vindo para tentar levar esse título para Paraty. Todos os times têm essa oportunidade, porém aquele que tiver mais garra e mais persistência consegue. A gente quer ser campeão. Eu tenho certeza que esse ano a gente vai batalhar pelo primeiro lugar. Os times foram divididos em quatro grupos. Os dois primeiros de cada chave avançaram para as quartas de final. É um dia só de evento, mas tão importante quanto os outros, quanto o masculino. Mas é muito interessante para nós, da Copa Rio Sul de Futsal, dar essa abertura, incentivar as meninas para corroborar aí no grande sucesso que vai ser essa edição histórica de 30 anos da Copa Rio Sul até junho. A dona Bárbara se emocionou vendo a neta em quadra pela primeira vez. Eu morava em Natal, aí eu vim morar em Ponta Redonda, aí eu estou vendo ela jogar. É a minha felicidade. Rio Claro venceu três rios e ficou com o terceiro lugar. Na final, Barra Mansa derrotou Vassouras por 2 a 0 e conquistou o título inédito. Medalha, troféu e muito orgulho. A mulher pode, ela quer e ela consegue. E tem anos que a gente vem batendo na trave, que a gente vem lutando, treinando 9 horas da noite, 11 horas num sábado quente, saindo de serviço, conseguimos ser campeão. A gente só tem que agradecer e comemorar. É campeão! É campeão! Parabéns, então, para a Barra Mansa, campeã do torneio início da Copa Rio Sul de Futsal com as meninas. Tem que comemorar muito mesmo. E se viu o treino de noite. Se dedicou, né? Dedicação. Certamente todas se dedicaram, mas Barra Mansa aí se deu melhor. 14 times, quem sabe ano que vem a gente não tem mais. Vamos falar, então, dos Marmanos, vamos falar dos homens, porque a Copa Rio Sul começa no próximo sábado, né? Começou com o torneio início, os jogos dos homens começam no próximo sábado, dia 16. Passou voando, hein? Passou muito rápido. Passou muito rápido. A gente estava, parece que foi ontem, ano passado, né? Vamos lá, então, gente. Vamos dar o primeiro fim de semana completo aqui. Primeiro os jogos de sábado, depois os de domingo, para você já ir se preparando. Olha esse jogo aí, Mendes e Rezende, para começar com tudo, todos no sábado, às duas da tarde, no ginásio Nicola Sandora, em Mendes, pelo Grupo A. Mendes jogando em casa. Vamos dar uma olhadinha no próximo jogo, então. Olha só, pelo Grupo D, Três Rios enfrenta Rio Claro, no Complexo Esportivo Social Olímpico, em Três Rios, Três Rios jogando em casa, lembrando, às duas da tarde. E essa foi a final de 2022. Olha que coisa boa. Mais um jogo no sábado, temos aí o Grupo C, Porto Real e Piraí, jogando também no Gustavo Pereira, o Gustavão, em Porto Real. Esses são os jogos de sábado, às duas da tarde. Agora vamos para os jogos de domingo, Sol. Vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro jogo de domingo, Barra Mansa enfrenta Paraty, Barra Mansa jogando em casa, no Clube Municipal de Barra Mansa. Também temos agora pelo Grupo C, mais um jogo, Grupo A, no domingo, Barra do Piraí com a Tis, no ginásio Municipal do Torja Serabude, em Barra do Piraí. Lembrando que os jogos de domingo, 11 da manhã. Vamos dar uma olhadinha no próximo jogo, que na verdade é o Grupo C, Volta Redonda enfrenta Angra dos Reis no ginásio do Retiro, em Volta Redonda, 11 horas da manhã de domingo. Todos os jogos com torcida única, sempre a torcida do time mandante, entrada de graça, você já pode começar a se organizar para prestigiar a sua cidade. Vai começar mais uma Copa Rio Sul de Futsal. E olha, todos os detalhes, todos esses jogos, regulamentos, jogos, tabela, campeões, tá aí, ó. www.ge.globo.com.br Copa Rio Sul de Futsal.